Olá, torcedor goiano! Está começando a edição número 10 do quadro Retrospecto, aqui no canal do Futebol de Goiás e suas histórias. Você sabia que o Goiás nunca foi eliminado pelo Vasco na Copa do Brasil? Este e outros detalhes eu te conto a partir de agora. Goiás e Vasco se enfrentam nesta quarta-feira no estádio Aile Piero, pela terceira fase da Copa do Brasil. No duelo de ida, vitória esmeraldina 1 a 0 em São Januário. Por isso, o Goiás se classifica vencendo ou empatando. Se perder por um gol de diferença, a decisão vai para os pênaltis. Se perder por dois ou mais gols, o Vasco será o classificado. Vamos aos dados catalogados pelo Futebol de Goiás sobre este duelo entre Vasco e Goiás. Retrospecto geral, 47 partidas, 12 vitórias do Goiás, 22 vitórias do Vasco, 13 empates. 65 gols esmeraldinos, 83 gols vascaínos. A maior goleada do Goiás sobre o Vasco, 4 a 0. Brato Brasileiro de 1995, em 7 de outubro, no Serra Dourada. Magrão duas vezes, João Paulo e Sandoval fizeram os gols alviverdes naquela ocasião. A pior derrota do time goiano, 6 a 0, em um amistoso disputado em 1958, no Estádio Olímpico. Écio, Sabará, Vavá, Wilson Moreira, Belém e Valdemar marcaram os gols cruzmaltinos. Retrospecto na Copa do Brasil indica cinco jogos com três vitórias do Goiás, duas vitórias do Vasco, nenhum empate. Dez gols goianos, oito gols cariocas. Nos dois primeiros embates entre eles pela Copa do Brasil, o Goiás saiu classificado. Em 1999, pela fase oitava de final, o Goiás ganhou por 4 a 2 no Serra Dourada, perdeu por 2 a 1 em São Januário e se classificou. Em 2013, pela fase quartas de final, o Goiás ganhou no Serra Dourada por 2 a 1, perdeu no Maracanã por 3 a 2, mas naquela época ainda havia o gol qualificado, por conta dos dois gols marcados no Maracanã, o Goiás se classificou para a fase seguinte. O quinto confronto foi o primeiro desta série, deste duelo entre eles, neste ano de 2020. Destaque na história do confronto, o maior artilheiro é o Araújo, com dois gols marcados. Outros 22 jogadores atuaram na partida pelo menos duas vezes na Copa do Brasil. O primeiro duelo na história foi aquele que eu contei, que foi a maior goleada do Vasco, em 12 de julho de 1958, no Olímpico, 6 a 0. E o último encontro, 1 a 0 para o Goiás, por esta Copa do Brasil, ano de São Januário, gol do zagueiro Fábio Sanchos. Aqui em Goiânia, aconteceram 25 partidas entre os dois clubes, 9 vitórias para cada lado, 7 empates. O Goiás marcou 43 gols, o Vasco marcou 45. Esta será a primeira vez que eles vão se enfrentar no estádio Aile Pinheiro, estádio que o Goiás começa a utilizar nas grandes competições nacionais a partir deste ano. O Goiás enfrentou os clubes cariocas 18 vezes na história da Copa do Brasil. O time esmeraldino contabiliza 8 vitórias, 7 derrotas e 3 empates. O Goiás se classificou 5 vezes e foi eliminado 3 vezes, além de ter sido vice-campeão do Flamengo em 1990. Estas curiosidades deste duelo entre Goiás e Vasco da Gama, que voltam a se enfrentar no 48º jogo entre eles, nesta quarta-feira, no estádio Aile Pinheiro. Isso e muito mais você fica sabendo aqui pelo futebol de Goiás e suas histórias. Eu te convido a se inscrever no nosso canal, a curtir os vídeos, a comentar. O Goiás vai conseguir eliminar o Vasco pela terceira vez consecutiva na Copa do Brasil? Deixe aí a sua mensagem e nos ajude a escrever, a resgatar a história do futebol goiano. Tenham todos uma ótima semana e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.